Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, um vídeo diferente aqui, tá ligado, depois de algumas séries aí de GTA, voando aí na rua, agora um serviço, o nome do serviço é Buzz, The Spirit to Heaven, vamos ver o que a gente consegue fazer, que ela tem o Zen Torno aqui, esse cara ali com Osiris, Zen Torno porque eu prefiro o Zen Torno, tá galera, eu prefiro, realmente eu prefiro, vocês vão falar que eu sou o Zen Torno, eu sou doido, mas eu prefiro o Zen Torno que eu acho ele melhor, corrida GTA, pra ficar mais emocionante, aqui já tomei a liderança aqui, só tem três caras, não tem ninguém jogando GTA agora, só encontrei três malucos jogando aqui, ai, bate não, já encontrei aqui essa corrida, né, eu tô repetindo aqui muitas coisas, né, não preciso ficar repetindo, eita, 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 Ah, tá, 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 agora tem que ir por aqui, ó Opa, vai, 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 faz, faz de boa, faz de boa, não, já errei a primeira vez Vamos lá, vamos lá, vou pegar de novo Agora vai, agora vai, agora vai, aí foi, agora foi, agora foi, agora foi bom, agora foi laicão, laicão, laicão Agora só não pode explodir, né, velho Boa, caiu aqui de boa, não caiu, não é tão certo, né, mas caiu certinho, caiu certinho, caiu certinho, só dar uma resinha, ajeitar o carro, e ir embora, será que ela tá lá tentando fazer ainda, mas vamos embora Gostei ali, o R-Wide ali, começando no R-Wide ali, natural, né, e gostei dessa corrida, velho, corrida bem interessante Melhor carro pra mim, velho, é o melhor carro, eu vou falar que eu sou doido, é que isso, é o Osiris, é o T20, é o Ennis, não, é pra mim É o Zé Torto, é o Zé Torto, que é o melhor carro do GTA V E que pareça, cara, eu só consigo jogar com esse carro, jogo com os outros, eu vou mal pra caramba Eu vou mal com esse também, às vezes, né, não é sempre também que eu vou bem Mas com o Zé Torto, é o carro que eu me dou bem, que eu adoro carro que derrapa assim, cara Eu consigo ter o controle dele legal, velho Aqueles carros que não derrapam, tem tração nas quatro rodas, eu não curto muito, não Até jogo mesmo de corrida, assim, Forza, é... Miss For Speed, jogo de simulação mesmo, eu prefiro carro que derrapa bastante Eu gosto de fazer uns Drift marotos E os caras tão aqui tentando ainda, né E eu errei, e eu errei, normal, normal, né Relou ali, agora é só subir Fazer de boa, fazer de boa E pronto, cara Segunda vez feita, e os caras tão tentando ainda, velho Daqui a pouco os caras dá rage Daqui a pouco os caras dá rage, porque eles não tão conseguindo fazer, não É fácil fazer esse espiral aqui, eu errei um pouco ali, né, de nubada mesmo Mas é bem facinho, cara, bem facinho mesmo Bom, vambora, né, vamo pra última volta Nossa, pra onde que eu fui, velho? Caminho totalmente errado Vambora ali pra última volta, né, que... Que é o que vira Eita, eita Eita, bicho louco Piruleta Pô, uma corridinha tá até sem graça, né, mano Os caras não conseguiram passar, não conseguiram... Atrapalhar, né Só três caras na corrida também, né, velho Eu e mais dois, aí fica meio complicado os caras... Queria atrapalhar, ter alguém aí pra encher o saco Ainda mais na corrida GTA, né Os caras não tão... Ainda bem que os caras tão jogando, tipo, que honesto, né Os caras não desceram no carro, não atiraram, não fizeram nada Eles tão de boa Por enquanto, né Não posso ficar falando muito não Daqui a pouco os caras começam... Começam a... Meter bala e colocar bomba na corrida Vambora, pra última vez Aqui Alright, natural Boa, Vandrak, boa Agora é só subir De prima, de prima, de prima De prima, de prima De prima De prima, de prima Ali, ó, agora o cara conseguiu, hein Acho que o cara conseguiu pela primeira vez ali Ainda que saiu na água, hein Boa, Vandrak Agora vamos embora Conseguimos aqui agora de prima Na terceira vez, né De três E uma tem que ser de primeira, né Mas senão não... Senão não é like, cara Agora vamos embora Vamos embora Terminar a corrida E encerrar O nosso vídeo De GTA V De hoje Eita Erra não, Vandrak Encerrar o nosso vídeo GTA V de hoje Uma corrida Um cervecinho Rápido Light Suave Suaves Suaves mesmo, né Os caras não deram muito trabalho, não Na verdade, os caras não deram trabalho nenhum, velho Vambora Estamos terminando a corrida Vamos ver um pouquinho como que os caras estão fazendo aqui a corrida Se os caras realmente estão tão presos assim, cara Porque a corrida não é tão difícil, não A corrida é fácil, mano Sossegada E tem um cachorro latindo aqui, velho Que não para, mano Tá incrível isso É incrível, incrível Toda vez que eu paro pra gravar Os cachorros começam a latir aqui na rua, velho É impressionante, cara É impressionante mesmo Bom, o cara que vai ver Vamos ver Vamos ver se o cara vai conseguir fazer essa de primeira Se o cara consegue fazer de primeira A gente continua assistindo ele mais um pouco Senão a gente encerra o vídeo Vamos lá É o O Shined, o Faber e o Ventitos Como que? O Ventitos mesmo O Ventidos É os caras que estão jogando comigo Um é level 4, né Outro 55 Os caras não são tão Levels tão altos Eu também não sou, né Quem é que tá falando aqui? O Vandraki que tá falando E não é Sou level 67 Apenas Pelo fato Eu não joguei Vou dizer pra vocês Que eu não joguei muito Gente, GTA Não fiquei Não me aprofundei muito Em GTA O palévio, nada Só algumas corridinhas Aqui, outras ali Zoeiras pra vocês mesmo Gosto de GTA Mas também não é minha paixão Nossa, como eu gosto de GTA Acho que ele nem precisava Ter falado isso Mas tudo bem Já falei mesmo E vamos Ixi, meu Deus amado O cara não vai conseguir Fazer De comer Que maluco? Tá louco, velho? Ai, velho, faz um bagulho de boa, hein O maluco tá explodindo tudo, velho Vai lá, vai lá Vamos ver se ele vai conseguir Jesus É, galera Eu vou ficando por aqui Que depois dessa nubada Desse cara aí Deu pra ver que ele não vai Conseguir fazer realmente Ser alright Galera, espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se gostou, não esquece De deixar seu like Adicionar o favorito Que dessa forma Vocês me ajudem muito Na divulgação Tanto desse vídeo Quanto do canal E o cara tá subindo Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Não, não conseguiu Galera Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo